Vamos lá pessoal, vamos para mais uma aula de redes 2? Agora vamos entrar num toque bastante interessante, que é o toque de redes sem fio. Vou apresentar algumas características a vocês e o protocolo CDMA. Características de redes sem fio. Mas vamos pensar, antes de a gente começar a entrar nessa parte característica mesmo. Vamos pensar, por que redes sem fio? Usar rádio em vez de cabo. Para isso, vamos pensar em algumas vantagens. No telefone celular, telefonia celular. Vantagem maior, posso atender em qualquer lugar. Posso ligar de qualquer lugar. A qualquer hora, posso estar em qualquer momento, ligar ou receber uma ligação. Acesso desimpedido da rede de telefonia. Onde eu estiver, hoje a maior parte, você vai ter uma antena de telefone. Onde vai fazer com que o seu aparelho consiga acessar a rede de telefonia. Os equipamentos hoje, cada vez mais portáteis. Então pessoal, na rede de telefonia, foi um dos maiores avanços nesses últimos, vamos botar 15 anos. Mais ou menos, 15, 20 anos por aí. Foi um dos maiores avanços em rede sem fio, nessa parte de telefonia, por todos esses fatores que eu citei. A rede sem fio em si, foi com a questão do advento e surgimento dos laptops, palmtops, PDFs, notebooks. Com o tempo passaram a, até se tornarem cada vez mais portáteis, mais leve de serem transportados. Então isso tudo pela questão da portabilidade. Antes, quando era só via cabo, você só teria acesso a rede se estivesse conectado via cabo em um local adequado. Para isso, onde tivesse esse ponto de acesso. No caso de rede sem fio, eu não tenho essa necessidade. Basta ter um ponto de acesso sem fio, que eu consigo ter o meu acesso. Num cenário como este, preste bastante atenção, num cenário como este, você tem toda uma infraestrutura onde os dispositivos acessam através de ondas de rádio, sem nenhum cabo em si ligado diretamente. Então este dispositivo pode estar mais próximo do seu ponto de acesso, como este pode estar mais distante, e assim ter a mesma conexão. Aí temos aqui, ó, os pontos de acesso sem fio, ou simplesmente AP, os hospedeiros ou hosts, que são, aqui no caso, representados por qualquer notebook, mas hoje pode ser smartphone, tablet, PDFs, palmtops, né? E um outro detalhe, que aí nesse caso a gente tem, é o seguinte, que se a gente trata na estrutura sem fio, você tem que cada ponto de acesso desse, cada AP desse, tem uma área de atuação. Tem uma área de atuação. Ou seja, ele não abrange toda a rede em si. Ele tem uma área de atuação para tomar de conta. E esses dispositivos que estão conectados a ele, eles são reconhecidos dentro desta base, dentro deste dispositivo. Aí você me pergunta, se porventura um dispositivo, como está aqui, sai desse ponto, e entra neste outro ponto. Nesse caso aqui, ele sai do registro desta daqui, desta base, e acaba se registrando nessa outra base. Foi dessa maneira que foi pensada a história da tecnologia celular. Celular por quê? Cada área dessa seria a célula. E a partir do momento que o celular sai de um ponto de acesso, ele entra em outro, ele é automaticamente registrado nessa outro ponto de acesso, nessa outra base. Então, não tem como ele perder o acesso devido a isto, esse registro de bases, onde ele sai de um para o outro e vai se registrando em cada base, permitindo a conexão dele com a infraestrutura maior, que normalmente é uma rede cabeada. Quais os elementos de um cenário desse? Os hospedeiros sem fio, são os equipamentos de sistemas finais que executam aplicações. Ou seja, neste caso aí, qualquer dispositivo que consiga se conectar através do ponto de acesso. Perdão. Então, enlace sem fio, enlace de comunicação sem fio, ou seja, o meio por onde vai trafegar. Que nesse caso, o nosso enlace vai ser nas ondas de raio, vai ser o ponto físico na realidade, vai ser o meio físico. E o enlace de comunicação sem fio será por onde os dispositivos vão se comunicar. A estação base é responsável pelo envio e recebimento de dados de ir para um hospedeiro sem fio, perdão, que está associado com ela. Neste caso, a estação de base é aquele dispositivo que eu mostrei anteriormente, esse dispositivo aqui, que vai permitir o acesso dos hospedeiros. Aí você tem as antenas de celular, você tem os pontos de acesso, você tem o vacador sem fio da sua casa. Todos esses dispositivos são as estações bases. Teoricamente, é como diz, ela só faz a conversão da conexão. Sai das ondas de rádio e entra na forma cabeada. A infraestrutura de rede é a rede maior com a qual um hospedeiro sem fio pode querer se comunicar. E neste caso, na maioria das vezes, é uma rede cabeada. Vou dar um exemplo bem simples, a questão da internet. A partir do momento em que você está acessando a internet através de um roteador sem fio, você vai ter seu computador, seu notebook, porventura. Nesse seu notebook, você está tentando acessar a internet através deste ponto aqui de acesso, que poderia ser o roteador de sua casa. Então, aqui, olha, se comunicando através de ondas de rádio até chegar no roteador, que provavelmente estará conectado a uma rede cabeada. Nesse caso aí, pode ser uma fibra óptica ou pode ser um par trançado. Característica de enlace e de rede sem fio. redução da força do sinal, também denominado de atenação do percurso. Neste caso aí, o sinal é que se propagam os dados. No caso aqui, vamos imaginar que isso aqui seja uma antena. Ele vai ser transmitido ao ponto que ele vai perdendo força à medida que vai passando pelo caminho, pelo percurso entre os dispositivos. Ele vai perdendo essa força. E essa força nós chamamos de atenuação de percurso. interferência de outras fontes. Ruídos de eletromagnéticos presentes no ambiente pode resultar em uma interferência. Vou dar um exemplo bem simples, que normalmente vamos imaginar que, como no caso, no início do desenvolvimento da rede sem fio, não se pensou em uma possibilidade de um outro dispositivo trabalhar na mesma frequência do que o padrão que estava sendo adotado. Vamos dizer que porventura. Aí o exemplo que eu trago para vocês é quando eu ainda citava o protocolo 802.11. Ele estava no desenvolvimento do ponto B, que era o 802.11.B. Ele trabalhava em uma frequência que era a mesma frequência dos telefones sem fio. Que era, no caso, além de trabalhar na 2.4, tinha um escopo de frequência, ou seja, um intervalo de frequência que ambos trabalhavam na mesma. Se porventura tivesse um telefone sem fio em casa, e um roteador sem fio que estava trabalhando no mesmo, na mesma frequência, então nem o telefone sem fio ia prestar, e nem o roteador sem fio ia prestar. Por quê? Porque ambos trabalhavam na mesma frequência. Então, nesse caso, o sinal de um interferia no outro. Hoje, o que normalmente acontece é isso. Na sua casa, na casa do seu vizinho, de todos os lados, na maioria das casas em si, vamos dizer, tem um roteador. O pessoal costuma configurar o roteador em determinada frequência, e isto, às vezes, o pessoal nem repara se por perto das vizinhanças dos seus vizinhos, existe um outro roteador trabalhando na mesma frequência. Isto vai interferir no sinal dentro de casa. Aí, às vezes, o pessoal começa a xingar o provedor de internet, sendo que, na realidade, é a interferência de roteadores próximos ao seu. Propagação multivias. Porções de ondas eletromagnéticas se refletem em objetos ou no solo e tomam caminhos de comprimento diferente entre um emissor e um receptor. Vai naquela questão onde este sinal vai sendo transmitido a um ponto que chega batendo na parede de um prédio. Existe aí o processo de refração dessas ondas, que vai acabar gerando ondas de caminhos diferentes, de comprimentos diferentes e tendo caminhos diferentes. Nesse caso aí, pode chegar até o receptor aparecendo outra informação, dados diferentes. Isso ocorre muito até dentro da sua casa mesmo. Se você for analisar muitos dispositivos, comenta nas suas especificações que diz que conseguem trabalhar com o seu sinal até 150 metros. Aí você imagina, bicho-maria, 150 metros no roteador, ele consegue mandar o sinal. Mas aqui em casa, eu boto na sala, na cozinha já não presta. Aí isso vai depender da interferência e depender dos obstáculos que esse sinal vai transcorrer. Pode acontecer várias paredes, outra coisa que dificulta a propagação do sinal são as caixas d'água. Então, tudo isso vai interferir no sinal. Então, é um meio, um tanto, que gera muita pesquisa pelo fato que existem ainda muitos obstáculos a serem superados. Vou citar, no caso aqui, dois problemas comuns que ocorrem nas redes sem fio. O primeiro é o terminal oculto. Vamos dizer que, porventura, tanto o A quanto o C estão mandando informação para B. Mas, neste caso, aqui está exemplificado com uma montanha, mas poderia ser um prédio, uma coisa assim do tipo. A não sabe da presença de C e C não sabe da presença de A. E eles imaginam que B está totalmente livre. Totalmente livre. Por quê? Eles consultam, lembram que existem os protocolos que verificavam se o meio estava disponível. Então, A, por exemplo, porventura, verificaria no meio. Existe alguém transmitindo. Como A e C estão ocultos um para o outro, ou seja, o C não sabe de A e nem A sabe de C. Ele imagina que o meio, o canal, está aberto, está livre. Então, eles mandam informação ao mesmo tempo para B, causando congestionamento. Isso é um problema que nós chamamos de terminal oculto. Vamos lá. Os problemas de desvanecimento ocorrem principalmente quando o sinal de um não é forte o suficiente para ter a percepção do sinal do outro. Então, vamos dizer que A e C estão querendo mandar informação para B. Mas o sinal de C e de A não são fortes o suficiente para saber que estão dentro do mesmo canal compartilhado. Então, neste caso aqui, como A não enxerga C e C não enxerga A, ambos também conseguem mandar informação para o computador B, gerando também conflito de informação. Vamos ao nosso protocolo CDMA. O nosso protocolo CDMA, que é o de acesso mútuo por divisão de código, CDMA, é predominantemente em tecnologia celular e de LAN sem fio, que é a LAN comum de nós aqui de casa. É um protocolo onde cada bit que está sendo enviado é codificado pela multiplicação do bit por um sinal, ou o que a gente chama de código, que muda a uma velocidade muito maior do que a sequência original de bits. muito linguagem, né? Vamos entender como é que funciona na prática esse protocolo. Está aqui um exemplo, certo? Vamos dizer que eu tenho um remetente e um receptor. Esse remetente, ele tem um dado ou informação para ser enviado. Neste caso aqui, matematicamente, para poder a informação a gente entender, o bit zero foi trocado por menos um, ok? Essa informação, na realidade, ela é transmitida através do seguinte processo. Primeiro, esse valor é modificado por um código, esse código aqui, e ele é subdividido em partes, que neste exemplo aqui são oito, certo? É subdividido em partes, neste caso aqui são oito. Eles, na realidade, vão ser resultados, o dado que vai ser transmitido vai ser resultado da multiplicação deste bit aqui a ser transmitido pelo código. Podemos ver aqui, ó, menos um multiplicando todo o código, ou todo o código multiplicando menos um. Ao final, ele gerou esta saída aqui a ser transmitida. Está aqui a nossa equação, para quem não conhece, ó, o sinal que vai ser transmitido vai ser esse. O bit a ser transmitido, vezes o código. Imaginemos que dê tudo certo, que dê tudo certo. Ou seja, não tem interferência de nada, não vai ter nenhuma atenuação. Chega lá no receptor, o receptor no mesmo intervalo, ou seja, no caso, se aqui nós chamamos que aqui divisões M, certo? Tinham oito, aqui também vai ter oito, e recebe o código. Então, o sinal recebido com o código, ele faz simplesmente o processo de quê? Multiplica-se o sinal recebido, vezes o código, e divide por M, que esse M é as divisões do intervalo do código. Nesse caso aqui, oito, neste exemplo. Então, eu faria todo o processo e encontraria que no primeiro intervalo foi mandado o bit menos um, que no caso é o zero. O um, mesmo processo. Se fosse o bit um aqui para transmitir, ó, pegássemos o bit um, o sinal de saída vai ser o bit, vezes o código. E neste caso aqui, esse código é conhecido entre as mesmas partes. Aqui, ó, tem o mesmo código. Neste exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, repare. Um, 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 menos um, um, menos um, menos um e menos um. Então, está aqui o nosso código. Então, faz o processo, envia a informação naquele intervalo de bit transmitido. Ele faz o processo de multiplicação do transmitido pelo código e divide por M. E assim, ele obtém. Então, pessoal, este aqui é o protocolo CDMA. Forma bem simples, certo? Nem tudo é flores, né? Nem tudo é flores. Imagina nos ambientes que existe muita interferência. Neste caso aí, ele subtende que, porventura, quando tem muita interferência, existem muitos remetentes mandando informações, ele acredita que, no caso, o CDMA funciona na presunção de que os sinais de bits de interferência que estão sendo transmitidos são aditivos. Isto significa, por exemplo, que se três remetentes enviam um valor, um e um quarto remetente enviam um valor menos um, durante o mesmo intervalo, então, o sinal recebido em todos os receptores durante um intervalo é de dois. Ele faz o processo lá. Ele imagina que cada um mandando um um, um bit, um bit, um bit, imagina que no último vai ser menos um. E se você fizer aqui o somatório, você vai ter o quê, ó? Cancela esse com esse, então, no final, naquele intervalo, você foi mandado dois. E, a partir daí, ele consegue decifrar em si, de acordo com os códigos recebidos de cada receptor, consegue identificar quem foi que mandou tal informação. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, manda comentário lá no Google Classroom, manda no Slack e vamos em frente que o assunto vai continuar. Até mais!